Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megami 364 Apocalipse Para o episódio de número 109 E bem, terminamos mais uma DLC no vídeo passado e nessa aqui nós temos mais uma Agora nós temos a viagem para o Havaí Olá Lorde Nanashi, me desculpe pela carta não solicitada Eu escrevo para você dando um convite para minha ilha Por favor, aceite esse pedido e descubra momentos para aproveitar Você irá perder todo sentido de tempo Ok, Mephistoles Vamos lá então Tá na hora do episódio da praia, clã Ih Qual foi? Então você aceitou o meu convite? O meu pedido? Então permita-me mostrar a você a hospitalidade que seu coração deseja Fique Você é tão lindo Isso deverá ser a frase Que significa o fim Aprenda isso e eu irei receber pagamento Diga isso e eu irei receber pagamento Agora se você não se importa Vamos formar um contrato Stay thou art so beautiful Ok Excelente Eu sou Mephisto E eu irei mostrar a você a palavra O mundo nunca Que você nunca viu antes Esse lugar deve ser Vamos ver Você sabe da ilha Havaí? Mar azuis Areias brancas Esse local era uma vez um paraíso Perante o mundo queimando Mundo queimado Mas eu acredito que não importe Se você escutou dele Peraí Deixa eu né Para parar também Vamos partir Olha agora Observe enquanto o mundo O que o mundo além de Tóquio Que você nunca viu Que você nunca conheceu Se desdobra Ok Líder Ei acorde líder Você vê um mar azul E areias brancas Perante você Você deve estar no Havaí O local que Mephisto Estava falando Quando você se senta E examina a si mesmo Você encontra-se Vestindo uma roupa de banho Por alguma razão Dormindo ao seu É Vendo que você acordou Hallelujah Joga uma garrafa de água O som está tão claro Aqui no Havaí Você precisa se manter hidratado É o que Gastão disse De qualquer maneira Ele é surpreendentemente Considerado Oh Ei Ah ok O que você quer dizer Surpreendentemente Eu saí de meu caminho Para ir pegar água Você deveria estar Todos estarem me agradecendo Você sabe Eu estava prestes a Esqueça Obrigado Gastão Não foi dado Eita Gastão está envergonhado Ah não Speedos Um jovem Que você não reconhece Aproxima de você Com uma atitude amigável Você sabe Quem esse é? É meu irmão O que? Esse é Navar? Ele ainda tem O seu topete Isso é estranho? Você lidou com um fantasma Mas você acha Isso estranho? Uh, uh, uh It's time Hey Nanashi It's time It's time It's time Atrás de Navarra Você vê a Sah Correndo até você Com seu cabelo preto Balançando Oh yes Isso Tira o olho Oh Bem Isso é mais distraído Do que eu pensei que seria Tira o olho Eu posso lidar com isso? Eu posso lidar com isso? Sai Seus olhos estão tremendo Gastão Cala a boca Tira o olho A Sah Olha para você Uh Queen Hey Nanashi Como está meu vestido? Ele não é demais Não é? Não é ruim Eu diria É perfeito Como o sol Numa montanha Numa calorosa manhã De verão A Sah Se esconde Atrás de você Hey Nanashi Você sabe Quem é esse cara? O que? É Navar Como Navar Pisa seu pé no chão Em frustração Os dois Dois mais Duas outras amigas Aparecem atrás dele Oh man Uh 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 Desista Toki Não precisa estar Envergonhada Mas Ela está com uma Uma roupa de escola Aqueles One Piece Japonês No Zomitoki Aparecem Seus Estilos Completos Opostos Eu não acho Eu não acho que Eu posso lidar Com isso É o que É assim que Uma mulher Crescida Deveria aparecer Vocês estão Aproveitando Isso Até demais Vamos Toki Para se esconder Atrás de mim Ah Estou com vergonha Eu não quero Eu não tenho Um corpo bom Para isso Ah por favor Isso não é importante Então não se preocupe É fácil para você falar Você tem Toda Você é toda curvas Toki permanece Atrás de Nozomi Ah vamos Nozomi dá um passo Para o lado E empurra Toki Para frente O que Ah Pronto Não pode ficar Envergonhada Agora que todos Te viram Uh É Ok Toki Se vira Para frente Tentando esconder Seu corpo Se contorce Como eu pareço Mestre Toki olha Para você Enrisbecendo Hã Navarra e Gaston Desmaiam Na vista de Toki Em sua roupa de banho Pô Que merda O problema De vocês dois Nada E esse Sangramento nasal Aí Gaston O seu nariz Está sangrando Cala a boca Então Qual roupa Você acha Que ficou melhor Nozomi Anda até você Sorrindo Asahi Tem tanta Energia Eu Bem Eu não preciso Dizer nada Sobre mim Mesma Com certeza E Toki Não é fofa Eu deveria Trazer minha câmera Ter trazido Minha câmera Então Quem é O seu tipo Asahi Stay You are so beautiful Correr dessa Né Asahi Obrigado Nanashi Vamos brincar Na água Vamos Eu nunca estive Numa praia Assim antes Vamos Oh man Uou Isso é gelado Você irá pagar Por isso Asahi Como ousa Asahi Nozomi Continuam jogando Água Uma na outra Um dos Um dos golpes Asahi Acerta Toki Direto na cara Opa Foi mal Toki Isso merece Uma vingança Ei Espera o que? Nossa senhora Toki Pula em Asahi Você resolve Tudo Você Fica calmo Na areia E observe Seus amigos Se divertindo Mephisto Mephisto Não era Mephisto Acho que é A mesma bosta Como você acha Das coisas Está se aproveitando Estou me divertindo Eu já tive o suficiente Estou me divertindo Estou feliz Que você esteja Se divertindo Por todos os momentos Aproveite O conteúdo Do seu coração Hehe Mephisto desaparece Como fumaça No ar Ok Você escuta O som Dos seus amigos Em volta De você Você parece Estar Com os olhos Tapados Incapaz de ver E segurando O que parece Ser um bastão De algum tipo Não Para a direita Direita Bom Agora em frente Muito longe Nanashi Ah Isso é patético Eu irei derrubar Eu mesmo Eu acho que você está Fugindo do ponto Hey Mais para a esquerda Vamos Para baixo Swing down Slash sideways Stay You are so beautiful Swing down Você Ataca com a sua arma E conecta Com algo duro Ao tirar A sua Blindfold Você Vê uma Melancia Partida Você conseguiu Consegui Você Parece que você Fez o dia de todos Hum Como você acha Das coisas Ainda está aproveitando A si mesmo Estou me divertindo Estou feliz Que você esteja Divertindo Por todas Maneiras Continue Ha Quando eu falar Isso já vai ser A luta Mephisto Desaparece No ar Mas quantos eventos Será que tem Será que tem Bastante Pegue Nanashi Uma Bola de praia Cai nos seus pés Assim Assim que Ia Sai Te chama Slide Across The ground Snag Kick As high As you can Stay Are So beautiful Você Continua Brincadeira Dá um chuto Bom Eu orei Somente Asahi Pula Para a bola Observe Nanashi Asahi Envia Bola Até os Seus Oponentes Estou Matando Isso Bem Nanashi Não Foi Incrível Asahi Sorriu De orelha A orelha E Dá um Tchau Para você De novo Cara Estou Me divertindo Quantos eventos Isso Deixa eu ver Não sei se vou achar Desaparece E aí Essa Ok Você anda lado a lado Com seus amigos Pela praia Quando você faz isso Você encontra uma pequena criatura Com garras por mãos Uau É um caranguejo É difícil Pegar a carne Tirar a carne Mas escutei Que é muito gostosa Aham O que Você 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 Vamos lá Tóquio Você Parece nunca Ter visto Um caranguejo Ei Eu encontrei Algo Estranho Aqui A sarre parte Para sua direção Com algo Preto escuro E Cosmento Em sua mão Ah Um Sea Cucumber Que criatura estranha É Meio que parece como você O que Como É um pouco nojento Ei Você está falando sobre mim Não Não estou falando sobre Sabe O cara Verde Flutuante Mas Isso Do que Estão falando Não é nojento Ele é Cosmento E fofo Você está falando de mim Fofo Essa não é a palavra Que eu usaria Para descrever você Nunca Humano Ou fantasma Tudo bem Agora estou insultado Você deveria A sarre Brinca com a coisa Dando stab em você Mas enquanto ela faz isso Algo branco De repente Explode Ah que merda Ah Tira isso de mim A sarre Joga a criatura E começa a correr Atrás de Aleluia A criatura Verde escuro Encolheu Depois de explodir Nozomi Apega É um Sea Cucumber Um pepino do mar Eu acho que Algum Dos seus interiores Acabou de ir para a sarre Interiores Então ele está morto Não É um mecanismo de defesa Alguns pepinos do mar Vomitam essas coisas De dentro Para se protegerem Mas eles crescem de volta Nojento Com certeza Mas eu escutei Que é muito gostoso Também Você Povo de Tóquio Irão comer qualquer coisa Não é Alguém tira essa coisa Nojenta de mim Danashi Ah Ele está vindo para cá Seus amigos Correm em círculos Claramente se divertindo Ah Pera Tudo bem Eu estou divertindo Até onde vai? Mephisto desaparece No ar Isso é a questão Porque eu ainda tenho que Quebrar na porrada Né mano Uou Isso é frio Eu irei te devolver Por isso Ah sabe como ousa Pera É a mesma Yup Ah é a mesma coisa Ah então agora A gente tem que Ok Stay Doar So beautiful Eu vejo Você deseja acabar Com as coisas aqui Muito bem O contrato está completo O que isso significa? As trevas Cercam você Mephisto Fique Você é tão linda Da última vez Um deus me interrompeu Mas Nesse espaço Que eu criei Ninguém pode interferir comigo E pelo nosso Contrato Eu devo coletar Meu pagamento Agora entregue sua alma Eita Você me lembra de alguém Que eu formei um contrato Há muito tempo atrás Ele pensou Que ele mesmo Era incapaz De conquistar A verdadeira felicidade E no fim Ainda segurou-se A sua vida Incompletamente Incompleto Como ele pode ser Se somente Os anjos Não estivessem No caminho Então Bem Isso seria diferente Resista a mim O quanto você quiser Irá somente Me entretenir Ainda mais Oh man Tá Eu acho que vou de doping Vou começar com doping Falar bem a verdade Luster Eu não tenho nenhum Ninguém que me ajude De qualquer maneira Debilitate Ele também no meu zoom Eu tô mais um Agora a gente vai de Concentrate Próximo turno A gente começa Dano-dano Peer Darkness Tá dando Faluco hein Mano Carai Die Sage 5200 Vidiarama Passa Debilitate Menos 2 E Concentrate Sim Ok Caramba velho Caramba velho Hmm Peer through the resist I think Peer's Ok 6 e pouco Bem Vamos aumentar Nossa status Pra tomar menos dano Então E diminuir o deles Dele Depende 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 Passo turno Concentrate Próximo turno Acho que eu posso curar Sem muito problema Ih Ele errou Ele errou É bom curar Ok Ice Sage Quá Hã Já Really Você Abaixa Sua arma E Abaixa Sua Poção De Batalha Assim Como Você Faz A Risada De Um Demônio Enche O Quarto E Tá Vivaço Estou Feliz É Isso É Esse É O Curso De Coisas Esperado Curso De Ações Esperado Se Realmente Achou Que Iria Acabar Com Meus Pensamentos Alegres Não Me Faça Rir Prazerosos Não Alegres Sua Felicidade Irá Logo Ser Trocada Por Um Vazio Pesado Eu Temo Que Eu Não Posso Permitir Isso Se Apreste Sair Disso Criança Mephisto Se Torna Notivamente Quitado Pelo Intromissão Quem Ouse Entrar Em Meu Mundo Sem Permissão Seu Limite Da Imaginação Não É Muito Diferente Da Realidade Sua Imaginação Limitada Não É Muito Diferente Da Realidade É Realmente Alguma Acho Como Você Ousa Falar Comigo Assim Muito Bem Criança Já Chega De Brincar Chute A Bunda Desse Cara Para Que Pudermos Sair Daqui Pudermos Sair Daqui Você É Tão Nojento Quanto Aqueles Anjos Insuportável Não Importa Eu Irei Me Tornar Vitorioso Eu Sei O Que O Futuro Segura Para Mim E Você Entretanto Irá Descansar Para Sempre Pros Meus Pés Ok Eu Procuro Por um Brinquedo Que Possa Me Impressionar Eternamente Você Irá Estar Aqui Para Sempre Até Que Eu Me Torne Didiado Sure Vamos Começar Buffando E E É Isso Aí Buffando Debuffando Eu Acho Que Vale Mais A Pena Fazer Isso Já Começar A Dano Para Ele Dar Menos Dano Tá Passa As Vem que Se ele Passar É Vai Ter Muito O Fazer Vamos De Concentrate Mesmo Eu Preferia Ter Dois As Ser Candies Vez Disso Mas Dá Nada Será Que Esse Golpe Dá Tenho Atenção Caramba Se Ele Fiquei Menos Mal Tá Não Vou Ter Nada Que Vá Curar Então É Ice Sage Tem que Curar Com Honlong Inanna Vai Diminuir O Ataque Dele E O Acerto Então É Bom Concentrate Então Ele Tá Menos Dois All Errou Ok Sem Problema Ice Sage Nice Luster Tamo Mais Dois Ele Vai Pra Menos Três Ok Ele Tá Menos Três A gente Tá Mais Dois Próximo Turn A gente Pode Curar Nossa senhora Coitado Mano Tá Errando Tudo Errou Até Esse Mano Do céu Que Pena Não Cara Não Preciso Nem Curar Tá Ligado Só Não Preciso Nem Nem É Não É Melhor Curar Ia Falar Que Eu Ia Buffar Mas Fui No Automático Então Acontece Ah Ele Tem Algum Outro Golpe Cara Eu Não Sei Eu Não Quero Arriscar Não Mano Ah Desbloqueia Golpe Físico Ok Fudeu Ah Mudeu Puta Merda Ah Insta Kill Ah E Deu Nossa Senhora Mano Fórum For Energy To Resist Light Ok Ok Luster Você Tem Samare Carmi Não Não Né Torcer Pro Nanache Voltar Vamos Eu vou usar Um Cadê Não vou usar O Coiso Não E ver ele Assim No próximo Turno Eu já Trago Ele Melhor Errou Errou Eu vou usar Isso Sério Mas acho Que ele não Estava Usando Antes Por causa Do Shiva É Muito Possivel Curar Eu não preciso Curar O Shiva Falar Verdade Nem Buffar Tá Não posso Tocar Ele Concentrate Passa Que Dá Mais Dano Errou Carmi Sim! Problem Não, ele penetra com o Mabudum também Hum Ah, acho que vai de base aqui Tchau Tchau Ah, olha pra mim, eu sou patético Eu me fiz um tolo Mas mesmo assim o contrato não acabou Eu devo ficar Com você até que finalmente complete O conquiste e a satisfação completa A gente vai poder fundir ele agora, é isso? É isso que ele tava falando Ah, não pode Não aumenta mais do que isso Então vamos pôr Agility Ok E aí Uh, aqui? Que farsa patética Bem, eu acredito que foi uma ótima fuga Se nada mais Espero que você não seja pego a essa fantasia absurda Vamos continuar Escolha a tão chamada Momento satisfatório Todo o que você quiser O tempo todo Ok A trip to Hawaii Tá Bom Ok Você agora pode fundir Tyrant Mephisto Será que a gente consegue já? Vamos dar uma olhada Miro Não, se ele não falou que já tá liberado Não Esse aqui é o nele, né? Ah, precisa da... Não sei o que que é isso Mas precisa desse daqui Que por sinal é esse aqui, ó Que eu também não tenho Que é o Lucifield Tudo bem Ah, bem Mais um Done E aí Então só falta agora Steven Que eu não acho que eu vou conseguir derrotar Então eu vou tentar Eu vou fazer uma tentativa nele No próximo vídeo Se não der certo Oh well Oh well Possivelmente não vai Mas é Eu não vou nem tentar duas, tá ligado? Se eu morrer uma vez já Já tá bom Bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar Na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Bem poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra tá dando aquela força pra mim E estar recebendo as atos Ações só até lá no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí então, galera Valeu Falou Fui